E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser 24 horas comendo apenas comidas congeladas. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, vou comer muita bobagem hoje, mas sorte minha que eu tô fazendo academia e eu vou lá perdendo os pesos, ganhando os pesos, né, ganhando umas massas. Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça do seu like e se inscreva no canal. Então, antes gente, eu queria pedir pra vocês se inscrevam lá no canal do meu amigo Viz Martins, vou deixar o link aqui na descrição e lá ele posta vários vídeos legais, contando histórias, respondendo perguntas, fazendo desafios, vlog do dia a dia, entre outras coisas. Então vão lá no link da descrição aqui pra vocês conferirem e comentem lá, vim pela Ju que eu vou seguir vocês onde vocês pedirem lá. Então é isso gente, vão lá dar uma forcinha pra ele, ajudar o canal dele a crescer. Normalmente a minha rotina é diferente em cada dia, na segunda-feira eu não tenho faculdade, então eu acordo 10, 11 horas e já vou almoçar mesmo. Mas quando eu acordo 5 horas pra ir pra faculdade, eu às vezes tomo um café da manhã, tipo uma bolachinha, alguma coisa, tipo na faculdade mesmo, e depois eu vou pra academia. E quando eu tenho estágio, na quarta-feira eu almoço lá, eu tento comer várias coisas diferentes pra ganhar massa, batata doce, muito ovo e tal. Hoje, como eu disse aí no título, eu vou comer 24 horas só coisas congeladas, né? Então vamos lá, vamos começar esse desafio, porque eu tô morrendo de fome e já tá tarde, tenho que começar a comer agora, logo. Então vamos lá. Gente, agora eu vou procurar aqui o que que eu vou fazer hoje. Tem uns hambúrgueres aqui, ó. Esse aqui já é feito, então eu vou pegar esse que é mais fácil pra comer. Esse daqui ainda tem que fazer. E eu acho que eu vou tirar isso aqui também, ó, nuggets, pra comer. Já que eu não posso comer arroz, eu vou ter que comer essa coisinha. Gente, vamos ver como que ele é por dentro. Eu nunca comi esses hambúrgueres assim. Eu nunca como essas coisas congeladas na minha vida. Olha, gente, que lindo. Será super pequeno. Esse daqui não vai me encher não pro almoço, olha isso. Socorro. Por isso que eu vou ter que fazer muito nuggets pra me encher. São boas coisas aqui. Tá tudo bem frio. Agora eu vou levar ao microondas, eu acho. Gente, eu vou colocar por um minuto e meio aqui, ó. Vamos ver se depois vai ficar bom. Gente, tá pronto aqui. Isso vai ser o meu almoço. Realmente nada saudável, né, mas tudo bem. Eu nunca comi um hambúrguer assim que vem congelado e pronto. Agora vai ser a primeira vez. Vamos ver se é bom mesmo. Provavelmente, né, gente? Não tem como ser ruim. Sou ruim e eu como mesmo assim, porque eu tô com fome. Pelo menos o cheddar que vem aqui parece ser bom, né? Poderia ser ruim, né? Tudo que tem aqui é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o hambúrguer em si, ele é gostoso, com certeza, né? Hum, isso aqui eu gosto. Amo demais. Comi meu almoço, né? Agora eu vou dar uma descansada e daqui a pouco eu vou organizar a casa. Eu, tipo assim, cheguei agora. Eu dormi pessimamente essa noite. Tipo, acordei seis horas hoje. Fui pra faculdade. Fiz prova. Estão em semana de prova. Não sei como que eu tô conseguindo gravar. Porque em semana de prova eu gosto de ficar fixada na prova, entendeu? Porque, tipo, eu fico muito nervosa quando eu tenho prova. Mas, por enquanto, essa semana tá sendo tranquila, né? Vamos ver nas próximas provas. Se eu era acordar cedo, acaba comigo. Eu fico muito, muito sol na tarde. Então, eu tava dormindo um pouco. Vou dar uma arrumadinha no meu quarto aqui. E daqui a pouco eu vou lá procurar algum lanche pra me fazer congelado. Vamos ver o que eu vou fazer dessa vez. Gente, agora eu vou fazer pão de queijo. E cadê? Aqui, ó. Tá bem congelado o pão de queijo, ó. Que merda. Ai, pequenininho. Que bonitinho. Ai, gente. Olha que fofo o tamanho dele. Gente, ó. Tá tão congelado que tem até um gelinho aqui. Agora, vamos colocar aqui dentro. Galera, vou ligar o computador aqui. Vou escolher algumas roupinhas numa loja. Pra divulgar depois no Instagram, quando chegar. Então, vamos lá. Tipo, é muito difícil escolher em algumas lojas. Porque elas são de fora. E, tipo, você procura, procura, procura. Pra encontrar o que você quer, né? Vamos lá, vamos procurar. Tô vendo algumas coisas aqui. Olha que lindo, gente, essa bolsa. Eu tô pensando em pedir essa aqui, ó. Mas vamos ver. Essa aqui, ó. Que eu achei linda. E tudo que vem com kit, eu quero. Vamos ver, né? Mas eu tenho que pedir mais roupas, né? Vamos ver se eu acho legal aqui. Vamos ver se eu acho roupas legais. Tem bastante coisa legal aqui nessa categoria. Gente, tô aqui pedindo as coisinhas na loja. Gente, a Manu tá falando aqui a experiência dela de tirar carteira e tal. Manu, deu sorte e conseguiu tirar carteira. Passou no exame. Gente, olha as coisas que eu tô pedindo aqui. Muita make mesmo. Olha, uma bolsa linda. Também. Olha essa paleta, gente. Tem 120 cores. Pra quem não viu, eu voltei com o cabelo preto e eu não pintei esse cabelo. Eu só usei isso daqui, ó. Que é o matizante preto. E já ficou escuro. Mas o bom, né? Que hidratou bem depois que eu voltei com o preto. Eu vou lavar ele e hidratar. Porque tá com aspecto já de sujo. Então vamos lá. Por que será? Gente, lavei meu cabelo. Vou passar um creminho de pentear. E depois eu vou pintar minha unha. Eu acho que eu vou pintar com esse esmalte aqui, ó. Dessa cor. Galera, se vocês quiserem que eu grave. Eu tô fazendo academia. E eu pedi pra nutricionista me fazer um cardápio de alimentos. E se vocês quiserem que eu grave essa nova rotina de alimentação, vai começar, né? Porque eu ainda não peguei o cardápio pra ver como que tá. Aí eu gravo pra vocês. Na academia e meus novos modos alimentares, que vai começar em branco. Olha, gente, que cor bonita que tá ficando. Gente, minha irmã comeu essa lasanha, então eu não tenho como comer. Vamos ver o que que eu acho aqui. Tem carne de hambúrguer, que eu posso fazer um prato com ele, né? Essa carne aqui do hambúrguer. Tem nuggets também. E batata congelada. Vamos ver. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Gente, eu vou fritar porque tá tudo frio, ó. Congelado. Galera, assim ficou a minha janta. Muito saudável, né? Só que não. Nuggets frito, batata frita. Tudo veio do congelador. E um hambúrguer. Basicamente assim. Então agora é só comer, né, gente? Muito difícil. Tem que passar o mês inteiro pra perder essas gorduras que eu tô comendo aqui na academia. Então, gente, foi basicamente isso o vídeo. Eu não costumo comer muitas comidas congeladas normalmente. Tipo aquele hambúrguer eu nunca tinha comido antes porque eu não compro. Não compro nada, assim, de bobagem, sabe? Normalmente eu compro só coisinhas pra levar pra faculdade. Vocês já viram aí as comprinhas. Eu não tenho tempo pra tomar café da manhã aqui na minha casa. Então eu como lá ou como uma fruta no caminho. Café da manhã é bem básico. Então nem mostrei no vídeo pra vocês porque às vezes eu nem tomo café da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. E até os próximos vídeos. Falou. Fui.